Oi pessoal, meu nome é Fábio e recentemente o prédio onde eu moro comprou essas esteiras aqui da Movement e a gente apanhou um pouquinho até descobrir como resolver um probleminha que é esse E, a letra E piscando aqui no painel, a gente até descobriu o que provoca, tem esse botãozinho de emergência aqui de pânico então quando aperta esse negócio fica piscando, mas aí eu já tentei desligar, tirar da tomada, fica um tempo e aí ligava de novo continuar piscando, então para resolver tem que puxar de volta esse botão aqui, mas às vezes ele só de puxar ele não volta aí tem que dar uma giradinha, aí ele volta a funcionar, então esse modelo aqui é o 160i, mas tem outros modelos que devem ter esse mesmo comportamento puxar esse botão, se não subir de vez, dá uma giradinha, puxando, que daí ele destrava e volta a funcionar Ajudou? Eu apanhei aí para resolver, mas agora tá valendo Deixa aí seus comentários, dúvidas, críticas, sugestões, elogios, opiniões, compartilha sua experiência Continua acompanhando, tamo junto, abraço, falou!